Bom dia pessoal, vim aqui para agradecer a todos os atletas comitivas pelo ano vitorioso que foi 2023. Começamos o ano conquistando o Higashimikawa e em dezembro agora conquistamos o nosso sétimo campeonato da liga de Toyohashi. Não posso deixar de agradecer a todos que se empenharam e principalmente alguns que me ajudaram a manter esse time nessa liga tão organizada, essas ligas japonesas. Em primeira mão gostaria de agradecer ao Manolo que sempre esteve ao meu lado, ao Yano e ao nosso treinador Buda. Dentro de campo destacar a atuação do nosso grande capitão Mangolin e o nosso grande treinador Buda. Temos também um dos pioneiros no time que é o China, o Rafa e outros que vieram somar a nossa grande equipe. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Em janeiro teremos o Higashimikawa de 24. Conto com a força de todos e que possamos ele ganhar mais um troféu. Valeu gente! Tchau! 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 Tchau!